Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo do canal Emerson Weasley é o grelo, já é a principal revelação do Arrocha e da Seresta do segundo semestre de 2024 Saiba realmente que é o cantor que acaba de bater top 1 do Spotify Brasil com a música Só Fé Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é, rapaziada, com certeza ultimamente você já deve ter ouvido alguma música de grelo nas redes sociais Ele que está fazendo um sucesso gigantesco em todo o cenário nacional, diga-se de passagem A música Só Fé, por exemplo, como eu citei anteriormente, acaba de bater o top 1 do Spotify Brasil Ou seja, a música mais tocada do Brasil nesse presente momento Para vocês que não sabem, grelo, além de intérprete, ele também é compositor Mas vamos logo começar pelo início de sua trajetória Gabriel Ângelo, popularmente conhecido como De Ângelo ou El Grelo Nasceu na cidade de Anápolis, Goiás e atualmente tem 26 anos de idade Daí uma das grandes curiosidades que muitas pessoas pensam que El Grelo é do Nordeste Ele começou a se mover na música quando tinha em torno de 11 a 12 anos Através de um primo na igreja No início ele começou cantando e posteriormente passou a ser violonista Assim, começando sua trajetória no meio artístico Ao longo de sua história, El Grelo já trabalhou de diversas coisas como torneiro mecânico Vendedor de capinha de celular e também de encarregado Voltando a falar de suas composições A primeira música que ele vendeu foi a faixa Fossa Barra Para a dupla sertaneja Ciro Neto e Manuel Na época, essa faixa foi vendida por 5 mil reais A virada de chave em sua vida artística foi quando ele compôs a música Quarta Cadeira para a dupla Matheus e Cauã Para vocês terem noção do tamanho que De Ângelo ou El Grelo tem no meio da música sertaneja Em 2019, por exemplo, as 10 músicas mais tocadas das rádios do país eram composições dele E falando em composições, De Ângelo é um dos maiores compositores da música sertaneja Para vocês terem noção, ele tem composições gravadas pelos maiores artistas da música sertaneja Como por exemplo, eu separei algumas músicas aqui para mostrar para vocês A faixa Volta por Baixo de Henrique Juliano A música Perrengue de Gustavo Lima S de Saudade com Luiz e Maurílio Sexto com S de Saudade Haverá Sinais de Jorge Matheus em parceria com Lauana Prado Quarta Cadeira e Litrão com Matheus e Cauã A Luanbev de Zeneta Cristiano E o Gostoso de Simone Mendes Essas músicas são composições dele Lembrando também que não são composições somente dele com outros parceiros Mas vale a pena a gente destacar esse grande talento de El Grelo Recentemente ele deu entrevista em um podcast e acabou falando como tudo começou Falta do que fazer, né mano? A gente foi para uma pescaria, nós temos a pescaria dos compositores Que é lá no Juninho Matuto, mandar um abraço aí para o Ranko Matuto também É, Rancho do Matuto A gente tem a pescaria lá que é dos compositores Que vai a turma composição, vai o Henrique Juliano, vai a turma inteira E aí eu, eu e o DeAngelo, os caras acham muito engraçado porque eu sou um cara que eu consumo Uma diversidade de música absurda Eu estou viajando num carrinho para o Araguaia Os caras falam, velho, não tem lógica de você fazer isso Eu estou num, tinha um carreiro, eu pulo para um Racionais Eu sou assim também Racionais para uma Cássia Heller Aí os caras, não, mano, não dá Não segue uma linha de Racionais Aí eu falei, cara, eu quero fazer um negócio Tudo é para fazer graça, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de fazer o povo rixa Stand-up, né? É, fazer, mudar o ambiente Para fazer a gente ficar triste, já tem boleira Exato Tem um milhão de coisa Exato, nego Falei, cara, vou bolar um trem Falei para minha mãe ainda, não foi, meu? Falei, amor, eu vou comprar um teclado E vou mandar por o Rit Vou pagar do meu bolso só para eu fazer uma resenha para esse carinha Mas é um teclado normal O cara põe uns pads lá que toca, tudo sozinho Eu falei, vou comprar do meu bolso Só para eu fazer essa resenha da Pescare E aí, como é que foi? Aí comprei E falei assim, o que eu vou fazer para fazer esse povo rir? Mano, já existe um milhão Existe gente que faz esses breguem Falei, mano, vou gravar um trem muito louco Abre no quê? Falei, não sei Pensei, falei, vou gravar um Racionais Abre no... Não Racionais não Não dá Aí é impossível, não encaixa Falei assim, eu vou gravar o Racionais Comecei a produzir, estava lá fazendo graça Aí gravei mudando a voz Tudo para fazer graça mesmo Fazendo trem bem fã E aí fomos para a Pescare Começou assim Fé em Deus que ele é justo Irmão Falei, ah, cara, ele é muito bom E o ritmo? E o ritmo? Coloca aí no celular para nós ver Pelo amor de Deus Vou colocar aqui o grelo, cara É grelo E esse nome, irmão Pelo amor de Deus Aí é mais umas coisas exotérias que passam na cabeça Não tem como definir Da onde surgiu o grelo? Essa foi a primeira Coloca aí, ó Fé em Deus que ele é justo Irmão No caso que ele é E a gente fez lá Tocou no som Levei assaveiro de som Tem um assaveiro de som Lá na Pescareta Tem 16 graves Loucura Muito som Levamos lá, cara E eles começaram a tocar E todo mundo Meu Deus Isso é muito bom, cara Aí os caras postaram no story E todo mundo Me manda, me manda Tava lá no Nordeste De repente já nos paredão E não tinha nem subido Viralizou, nego E todo mundo me mandando O povo usando os áudios Fazendo rios Falei, cara do céu Mas deixa aqui embaixo Nos comentários De onde você é E se as músicas De El Grelo Já está tocando aí Porque aqui em São Paulo Meu amigo Todo lugar que você vai Você ouve as músicas dele Ele realmente É um fenômeno Mas enfim, rapaziada Isso foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se você nascer até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento E aí Tchau 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 Tchau